O Edu Dracena colou lá no programa do Neto, né, e falou aí sobre a liderança do Palmeiras, né, sobre esse novo momento aí no Brasileirão, e vamos ver o que, tinha o Farid ali também, tava pistola, o Farid tá ali em cima na tabela e tava bravo ainda, ele falou inclusive algumas coisas em relação ao Thiago Nunes do Botafogo, vocês lembram que ele não gosta do Thiago Nunes nem do Wagner Massini, né, mas enfim, aqui é sobre Palmeiras, sobre Edu Dracena falando aí, o Neto também, tem o Magno Navarro, tem Marília Ruiz e Lívia, né, por Moceno, que a gente já, né, tivemos nossos problemas esse ano aí, ou em outros também, mas enfim, vamos ver o que eles falam aí sobre a, essa, é, essa sumida de liderança do Palmeiras numa rodada muito importante, né, numa sequência final muito importante, ainda com um jogo a mais que o Botafogo, beleza, já deixa sua inscrição no canal, seu like, seu comentário, é muito importante pra gente, bora pro vídeo. Edu, dá pra ter o entendimento que o Palmeiras é o time que o Abel fez, e você trabalhou quanto tempo lá? Quantos títulos você ganhou? Dois, dois brasileiros. Dois brasileiros. O Abel é essa, essa diferença dele, disso que você falou agora há pouco, de ter o equilíbrio, né, porque eu tenho as minhas restrições, que não cabem a mim, tá tudo certo, mas como ele consegue fazer os caras entenderem o que ele quer? E você que esteve lá, o que você pode falar sobre isso? Eu trabalhei com ele um ano e pouco, né, eu acho que ele tem um time por trás dele que ajuda muito o trabalho dele, sabe, Neto? Os auxiliares que ele trouxe, que veio junto com ele, ajuda muito, tanto o João Martim, quanto o Castanheira, tem o Thiago, que é o analista de desempenho, tem o Carlos, né, Então, esses caras fazem com que chegue tudo mascado pro Abel. E o Abel, claro, com a sua competência, com o seu potencial de enxergar o que ele quer pro time. Porque um trabalha a parte defensiva, o outro trabalha a parte ofensiva, o outro defensiva, e ele fica só andando no campo e vendo o trabalho que tá acontecendo. Ele não fica só olhando só a bola. Ali, ó, vou dar a bola pra Marília, eu trabalho a parte defensiva ali. Não, não fica só vendo ali. Ele olha tudo e ele deixa pros auxiliares dele fazer o treinamento. Que é uma confiança incrível, né? Por isso que, tipo assim, ele trouxe esses caras e esses caras são muito bons mesmo, eles entendem realmente. O Castanheira foi jogador, jogou muito bem lá em Portugal, então ele sabe a língua do jogador. E também tem um cara que ajuda muito ele, que é o Cebolinha. Cebolinha que assumiu depois do... E eu vejo assim, o Palmeiras hoje eu vejo da estrutura, né? Hoje tem o vice-presidente do futebol do Palmeiras, que é o Boaz, o cara entende demais, é um cara que tá no vestiário. Tem o Anderson Barros, que ele não aparece, mas é um cara que trabalha muito o bastidor, cara. Ele é um cara que... É facilitador. O quê? Ele não deixa o problema no dia a dia sair pra extra... O Cícero também, que é um cara muito bom. Eu ia falar de chegar no Cícero, que é o Cícero que comanda ali a parte toda estrutural do clube, entendeu? Então, cada um sabe o que tem que fazer dentro do clube. E é isso que é o mais importante. E um confia no outro. Isso é muito bom. Aí, ele falando mais da estrutura, né? Da questão aí, Abel Ferreira, comissão. É uma coisa que eu já falei. Eu falei, pô, quando eu vi o Abel chegando, eu tinha certeza... Não sabia que o Abel ganhou tanta coisa. Mas eu tinha certeza que seria um trabalho muito sério, por estar trazendo uma comissão inteira. Me pareciam caras já muito focados e tudo mais. Uns caras meio nerd do futebol e tudo mais. Então, eu botei uma fé por causa disso. Como eu falei, ninguém esperava que ia ganhar tanta coisa. Legal demais essa questão estrutural. Falou o Danderson Barros, que o pessoal, às vezes, não gosta. Mas eu acredito que, internamente, realmente, o Danderson Barros seja bom problema. Ao meu ver, o Danderson Barros é só questão de negociação. Agora, vamos ver dele falando, do Edu falando aí, sobre o brasileiro mesmo. Sobre esse momento do Palmeiras na disputa do título. Botafogo ainda. Eu acredito no Botafogo. O campeonato está aberto ainda, né, Neto? Como o Farid falou, eu acho que são quatro jogos, 12 pontos em disputa. E eu vejo, assim, o Botafogo, eu vejo que está num declínio moral, sabe? Moral, né? Não pelo futebol, até que eu assisti o jogo hoje. Segundo tempo jogou bem. Primeiro tempo foi mais o Red Bull. Mas eu vejo, assim, ele entregou o campeonato, o líder para o campeonato, quase no final do campeonato, sabe? Liderou o campeonato todo. Parece que não tem mais tempo agora. Parece que acabou o gás. Isso. E aí eu vejo também a cobrança da torcida indo lá protestar e tal. Isso acaba até atrapalhando o time do Botafogo, que era líder. Até porque ninguém esperava que o Botafogo ia ser campeão. Agora, eu vejo que briga pelo campeonato. O Palmeiras, o Botafogo, o Red Bull e o Grêmio. Eu acho que esses quatro estão brigando pelo título. Eu acho que não. Os outros eu acho que não brigam, não. O Palmeiras, 62, tem 34 jogos. Botafogo, 60, tem um jogo a menos, pode ir para 73. Esse é o grande problema do Botafogo, né? Não, é jogar. Sempre pode, né? Mas você sabe, nessa briga, Neto, eu acho que com o Palmeiras brigam o Grêmio e quem venceu o jogo que está faltando de Bragantino e Flamengo. Porque quem vencer esse jogo vai encostar lá em cima. Ele tem um jogo a menos. Então é Palmeiras, Grêmio, Flamengo ou Bragantino. Eu acho que daqui sai o campeão. Se o Flamengo vencer o Bragantino, ele vai a 60, ele empata com o Botafogo. A verdade, eu não sei nem quem vai vencer. Eu acho que ninguém nem nós sabemos. Não dá. Nesse campeonato, desculpa, mas ninguém está sabendo. Quem está ganhando é as Betes. As Betes estão ganhando. A Bet 7K está ganhando pra caramba. A pessoa sabe que foi o campeonato, é que o América já caiu. É, a única coisa que a gente sabe é isso. Então, acho que do Bragantino até o Palmeiras. Navarro, o que você pensa em relação ao Palmeiras? Botafogo, Grêmio e Bragantino. E se você coloca o Atlético e o Flamengo também na disputa. Grande e Navarro. Neto, pra falar um pouquinho... Crack Neto, pra você. Crack Neto! Pra falar um pouquinho desse momento do Botafogo. Você falou que o Botafogo fez oito gols. Pra mim o Botafogo vai ser campeão. Fez oito gols nos últimos três jogos, mas tomou dez. E no turno, o Botafogo levou onze. Foram onze gols sofridos em dezenove partidas e nas últimas três tomou dez gols. Eu acho que esse jogo a menos que o Botafogo tem pode ser o grande diferencial que eu tive no Botafogo. Que é contra o Bragantino, né? Não, que é contra o Fortaleza. Ah, contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza lá. Eu acho que esse é o jogo que pode definir um Botafogo campeão. Isso, claro, se na próxima rodada... Mas eu acho que nesse balai de gato que tá... Porque, só uma opinião muito particular minha, pro Farid, pro Gamba, pro Alexandre, pro Edu, pra Lívia, pra Marília. Pra quem tá em casa, muito obrigado pela audiência. É assim, se o Flamengo tivesse mandado embora o Jorge Selo Paoli, o Flamengo era campeão, normal. Isso é verdade. Se o Tite fosse treinador do Flamengo, quando ele tomou a telestapa na cara, o Pedro, soco na boca e aquela confusão, se o Tite tivesse assumido o Flamengo, o Flamengo tava brigando muito mais que o Palmeiras e os outros. Isso não aconteceu. O Flamengo ainda consegue estar em sexto em vez de tanta lambança. Mas por que que eu tô dizendo isso? Agora, o Botafogo contratou o Thiago Nunes. Edu, você que foi gerente de futebol do Palmeiras, vencedor, um dos maiores vencedores que eu conheço na minha vida. Você, Antônio Carlos e o Aldair. São três... Juan, sabe? Jadiros que eu sempre adorei. Com a chegada do Thiago Nunes, que é treinador, que não é auxiliar, que não é amigo de jogador e que não tem problema ser amigo de jogador. Não tem problema. Com a chegada do Thiago Nunes como treinador, que tava no Esporte Cristal, o Botafogo pode ter uma visão diferente, moral, que você disse, taticamente. Porque é um time que faz oito gols em três jogos, três contra o Palmeiras, três contra o Grêmio e dois contra o Bragantino. Pô, é um time que sabe fazer gols. O que que você pensa, Edu? Ah, eu vejo assim, o Thiago fez um grande trabalho no Atlético Paranaense e depois foi pro Corinthians e não conseguiu desempenhar um grande trabalho. E até agora lá no Esporte Cristal, tava fazendo um bom trabalho lá. É poucos dias, né? Acho que terminou em quarto, eu acho. É poucos dias, né, cara? Não sei o que que, de repente, ele pode fazer. Agora, conhecendo assim, eu conheço algumas pessoas que conhecem o Thiago, fala que ele trabalha muito mais nessa parte emocional também. Que talvez é isso que precisa do Botafogo. Que, de repente, é o que o Botafogo imaginou pra esse momento que o Botafogo tá vivendo. Porque, como você falou, por mais que o Lúcio Flávio, né, é auxiliar e tudo, gente boa e tal, mas tem que ter um cara ali na... Que manda. Que manda, fala, opa, eu vou escalar o time e eu vou fazer do jeito que eu quero, entendeu? E faltando quatro, cinco agora com o Botafogo, falta cinco. Cinco rodadas. Então, pra eles, é tudo ou nada. Então, eu acho que, de repente, eles arriscaram. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Só uma curiosidade, Neto. É melhor você errar pela atitude do que pela atitude do que pela atitude. É, os caras, é o que eu falei, são cinco técnicos, né, no mesmo campeonato. Isso é muito louco. E aí o Thiago Nunes pra tentar salvar o final desse jogo contra o Fortaleza. Assim, se os caras ganham, né, dá aquele gás final e se perde o empato aí, eu acho que meio que desanda de vez. Tipo assim, desanima mesmo. Porque você vê que o Botafogo tá mais desanimado que qualquer outra coisa, né. É um time que virou os jogos e tudo mais. Pode até falar, pô, fez bastante gols agora mesmo, perdendo, né. Mas antes, né, teve uma virada ali contra o Inter que foi, assim, absurda. E hoje você não vê esse poder de reação nos caras, né. Mas esse jogo contra o Fortaleza vai dizer muita coisa. O Fortaleza não tá bem, mas essa parada, talvez, nisso daí, o Fortaleza deu uma recuperada. Porque o Fortaleza também precisa, né. Ficar brincando com a sorte ali também. E aí, acabou não ganhando a Sul-Americana. Então o Fortaleza vai chegar no jogo, tanto quanto o Botafogo, quanto o do Palmeiras, precisando vencer. Então não vai ser fácil pra ninguém, não. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.